Eu acredito na mudança, eu acredito no meu povo Eu acredito na esperança de conquistar um futuro novo Eu acredito no respeito, eu acredito no trabalho E num governo pra mudar, a mudança é Vânia lá Vânia, Vânia, Vânia Levanta a nossa bandeira e grita é Vânia Vânia, Vânia, Vânia Vem pro cinquenta e cinco da mudança é Vânia Vânia, Vânia, Vânia Levanta a nossa bandeira e grita é Vânia Vânia, Vânia, Vânia Vem pro cinquenta e cinco da mudança é Vânia Tem que acreditar, tem que confiar A minha cidade não pode ficar desse jeito, não Eu vou acreditar, eu vou confiar O passado já passou, agora é com Vânia que eu vou Eu vou É Vânia, Vânia, Vânia Levanta a nossa bandeira e grita é Vânia Vânia, Vânia, Vânia Vem pro cinquenta e cinco da mudança é Vânia Vânia, Vânia, Vânia É Vânia no clássico, levanta a nossa bandeira e grita é Vânia Vânia, Vânia, Vânia Uma vitória Vem pro cinquenta e cinco da mudança é Vânia Eu vou Vânia, Vânia Vânia, é cinquenta e cinco Vânia, Vânia, Vânia Vânia, Vânia Vânia, Vânia, Vânia Vânia, Vânia Vânia